Esse homem que vocês estão vendo, dentro dessa aeronave, que está vindo agora, isso aí é você. Sabe por quê? Porque a simplicidade, a humildade e a luta desse cara que vocês vão conhecer agora, representa os brasileiros. Esse cara que você está vendo aí, é aquele Antônio, aquele menino que eu mostrei no lobo do jegue. Sonhador. Que venderam rapadura, e confiando no timbre da voz, se tornou um fenômeno. Fenômeno. No Brasil, principalmente aqui no Nordeste. E que vocês vão conhecer a partir de agora. O maior patrimônio dele, não é a riqueza. Vendi a rapadura. No lobo do jegue. Passou fome. Insistiu, trabalhou, mas acima de tudo, uma palavra. Deus. Fé. Isso aí que vocês vão ver agora, é abençoado. Vem cá. Com vocês. Tá bom. Quantos shows tem no carnaval? Treze shows. Treze shows. Um forrozeiro no carnaval fazer treze shows. Um forrozeiro no carnaval. Fazer treze shows. Fazer treze shows. E em alto nível. Então, ele tem sete três anos, mas é um menino. Interessante que há quinze anos atrás, botaram cinco anos só de alto nível pra ele. Como assim? Pra ter... Há quinze anos, disseram que ele só tinha cinco anos. Sim. Ele aguentava cinco anos só. Ah, é? Já passou quinze. Eu estou falando desse fenômeno do Nordeste e que agora eu tenho a honra. Aliás, eu vou trazer um presente pra ele que o dinheiro dele não vai poder nunca, nunca, nunca comprar. Vocês já vão saber que presente que é esse. Vem cá. Vem cá. Você vai saber a partir de agora quem é ele e que voz maravilhosa quando ele sobe no palco e é aclamado por um povo que agora conhece a sua verdadeira história. Toca no vale. Geraldo Luiz. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu já fui dois seguintes, eu tô ouvindo com a recall disso. Tô feliz e amado amante. Toca no vale. Geraldo, eu sou seu fã. E eu sou o seu. É, calma aí. Deixa eu falar que nem meu amor. Sabe por quê? Deus te abençoe. Amém. Sabe por quê? E a pessoa você também. Pela tua história. Obrigado. Isso aqui, essa é a legítima história que um contador de história tem que contar. Obrigado. A história de um brasileiro pobre, analfabeto, mas professor. E não tem vergonha de dizer que sou analfabeto mais. Primeiro eu tenho, agora não tem mais nada. Não vai cantar nenhuma música pra mim? Ai, meu, eu canto até 150. Uma, uma música pra chegada. Bota a bebida pro Raquel, que o Raquel quer beber, quer beber. E a galera fica, ai meu Deus. Que sucesso, hein, velho. O veinho faz sucesso, rapaz. O veinho é outro. O veinho, eu vou te contar. São dois veinhos poderosos. O meu veio amado Batista, que é meu irmão, ou o veio poderoso. Eu amo a música dele e ele também. É, pois é. A capacidade dele que ele tem de subir no palco, cantar com aquela saúde, aquela qualidade. Do mesmo jeito que ele toca no palco. Exatamente. O povo te gosta demais. Te ama. E como eu tenho uma paixão pelo Nordeste. Como o povo... Abriu, Francisco Paes. Como o povo do Nordeste. Você sabe que o povo do Nordeste me ama, né? Esse povo me carrega no colo aqui. Eu tava com vergonha o povo aqui hoje. Por quê? Eu quero ver o homem, eu quero ver o homem. Ai meu Deus, cadê o homem que não aparece? E só pra saber, tem comida boa? Geraldo, aqui nós como o que tem aqui? Tem vinho. Tem vinho, tem queijo da fazenda. Eu fiquei sabendo que você tava preocupado com o meu vinho. É porque é o seguinte, eu disse o seu produtor. Qual é o vinho que ele gosta? Ele foi desse meu vinho, bem baixinho. Diz aí que eu ia comprar umas 10 casas só e encontrei. Sai com o tribulento. Sabe qual que é o melhor vinho? Sim. A melhor companhia. É verdade. O que adianta, e outro, não é vinho caro. É um vinho bom, mas que se torna ótimo porque tem uma boa companhia. É verdade, é verdade. E eu quero te falar que eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque a tua história, ela me inspira. Primeiro que eu já te conheço, desde a época que eu apresentava o Balanço Geral, quando eu comecei a rodar aqui, falava de você, eu falei, toca, 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 mas quem que é esse homem? Aí comecei a ouvir. Falei, a cara do povo. E quando o povo gosta é porque tem alguma coisa especial. Presta atenção. Quando o povo ouve é porque não é à toa. Quando o povo aplaude, não é à toa. Quando o povo gosta, não é à toa, gente. Ninguém engana o povo. E ainda mais porque só vive o que é de verdade, só tem em pé o que é de verdade. Você é de verdade, meu velho. É verdade. E pela minha idade, Geraldo, que você é sempre dois anos, só tá em evidência hoje, no meio do forró, não com orgulho, machucando os outros, mas só tá tocando todo dia. Se quiser, toca do Valo. Acredita? Todo dia. Tem vez que é tanto show, que meus empresários, o Mazinho do Valo, o Venei, eu peço pra não fechar. E aí, pai, tem 26 shows já pro mês que... No mês? É. Não, é 30 shows, é 25, é 26. Eu fiz 11 shows agora no Carnaval. Eu sei, fiquei sabendo. Tô vindo direto do Carnaval pra cá pra me encontrar com você. Com essa excelência, essa mercadoria com nota. Ai, meu Deus! Escuta. O Geraldo é bonito pessoalmente. Mas você tá melhor que eu, tá? Não, eu não. Vem, ô, você tá melhor que eu. Eu tô acabando... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Oxa. Olha. O menino que andava de chinela e descalço... É, hoje eu me sinto feliz com isso. Me sinto feliz. Eu andava de pé no chão naquele... Nesse torrão ali onde eu nasci e me criei. Nós não tínhamos chinela. E o calção... Minha mãe comprava o saco de açúcar. O saco de açúcar de 60 quilos naquele tempo. Ela tintava numa tinta, uma tinta azulada... Aquele anil. Era anil. Anil. Sabe por quê? Medente. Sabe por quê? Porque a minha mãe fazia diferente. Anil. Ela pegava umas calças doadas do brechó, véia, desbotada, e colocava anil, e tingia com anil. Mas era um sofrimento que... Que não sai da lembrança, que era bom naquele tempo. Era bom, era maravilhoso. Era 15 irmãos dentro da casa, e hoje, Gerardo, já estamos na história, o que eu... Muitas vezes eu me sinto triste, choro, se eu começar a me lembrar, porque minha mãe cansou de matar uma galinha ou um frango para repartir para 17 pessoas. Nós, 15, e meu pai e minha mãe. Hoje você está rico pelo seu trabalho, pelo seu... Rico que eu digo, as pessoas... Tem uma conotação para nós de televisão que riqueza é o homem de milhões. Só tem dinheiro primeiro quem trabalha, porque ou ganhar na mega-sena ou, sei lá, ou roubar. É, eu roubar. E eu sei que você hoje é um homem de patrimônio, graças a Deus. Que bom contar a história de um analfabeto, de um cara que ficava num jegue, catando moeda, sofreu humilhação por causa de fome, a mãe passou uma dor, uma humilhação imensa. Minha mãe foi... Foi não, é uma guerreira minha mãe, até hoje. Faleceu, mas é guerreira. E hoje está aqui? Hoje está completando 15 anos que ela faleceu. Hoje? 15 anos. Você está falando hoje ou hoje? Hoje? Hoje está com 15 anos que ela faleceu. Agora é o seguinte, tu tem dinheiro que eu sei. Mas eu... Não, Gerardo, eu tenho umas coisinhas assim, entendeu? Umas coisinhas? Gerardo, eu não gosto de ir para o dinheiro, mas... Eu sei, já estou sabendo. Eu gosto de ganhar. Ou você ganha o dinheiro e faz o que com o dinheiro? Eu compro essas coisas assim. Eu gosto de comprar terreno em um cano, eu gosto de comprar terreno em outro. Eu compro carro novo para mim, eu compro carro novo para o menino. Eu não gosto de... E por que não guarda? Porque tem jeito de guardar, 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 guardar. Tem uns caras que eu conheço, sabe o que faz? Uns deles até na televisão. Juro pra você. Estou falando sério. Isso é sério que eu estou falando. Uma vez eu falei até para ele, falei, pare de fazer isso aí que Deus não gosta. De ficar contando dinheiro, olhando assim, aquela coisa assim, de... Não, eu também não fico com o dinheiro, não. Ficar, aí pegar? É, eu não fico com o dinheiro, não. O dinheiro... Você vê, eu fiz 10 shows agora no Maranhão, eu não perguntei nem quanto foi que eu ganhei. Eu já tenho a minha assessoria, meus meninos que tomam de conta. O que é o dinheiro para você? Pagam uma conta. Eu acho que o dinheiro não é tudo, mas tem de ter, tem de ter alguma coisa para poder, para poder, a gente não está, não viver nem no tempo que eu vivi de primeiro. Porque hoje, hoje eu... Deixa eu fazer uma coisa. Eu não sou... O Fundo André precisa subir com o helicóptero, mas eu comprei um presente para você. Eu comprei um presente para você. Pai Gerardo me dá presente. Vem cá, vem cá. Posso ver seu busão lá? Ô, Vianney, faz favor. Esse ré é tão forte, Gerardo, porque ele vai fazer um show numa cidade, o pessoal me encontra em cima do palco na mesma hora, e daqui a três meses você está aqui de volta. Vou falar, filho, a gente conhece a bondade. Vou falar para você, para você aqui, eu vou te contar, hein. Vianney do lado. Esse, não só eu, como meus irmãos, né, pai? É, os irmãos, tudo isso é assim. Eu só tenho uma mágoa, sabe por quê? Porque tudo vem através do meu trabalho aqui, Gerardo, e eu tenho na faixa de 60 famílias trabalhando através do Toca do Vale. Entendi. Entendeu? Mas sabe o que é o problema? É porque eu queria que todo mundo se formasse, porque eu não sou formado, mas eu me dei condições para formar tudinho. Mas tudo se empenha no forró, na vida que Deus deu a nós, e acho que também atrapalha, atrapalha de um dizer, hoje eu vou me formar. Por que você não quis estudar para aprender ali? Porque de primeira era tudo difícil, Gerardo. A gente, enquanto a rascada que tinha, naquele meio, nesse meio do carnaval ali, enquanto a rascada que tinha, eu, com nove anos, com nove anos, me levaram para a escola à força, me sentaram lá no chão, sentaram lá no chão, e não deu, quando a professora perguntou, o Tandere da Costa, depois de dez, o que é? Eu disse, o Valete, que eu só conheci o negócio do Baralho naquele tempo. Aí eu vim aqui, como é, depois do dez, eu disse, o Valete, me pegou uma palmatória de chamar ele, ela deu, ela para, olha a minha mão, minha filha, parece as mãos de moço. Olha a minha, parece que nunca trabalha na vida. Ela deu uma palmatória tão grande, eu corri. O povo nem sabe que é palmatória. explica o que que é. Uma tábua, uma tábua deste tamanho, uma tábua deste tamanho, dois de altura assim. Tábua mesmo? É uma tábua, é quando chegava aqui, um macineiro fazia, com o serroto ali, um negócio de pegar, e ela abarcarva aqui. Pá, batia na mão. Depois de dez, o que é? Eu disse, o Valete. Aí pá! Você nem perguntou o que que é o presente? Eu, eu tô curioso, que eu, eu tô achando esse negócio meio parecido, você sabe o que? Esse presente aqui, todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro do mundo, você não compraria. Na hora que eu abrir isso daqui, vocês vão ver como esse homem vai ficar. Pega devagar, por favor, você não quebra. obrigado. Bota a bebida pro Raquel, que o Raquel quer beber, quer beber, quer beber, ai meu Deus! Pode entrar? Pode, pode entrar. Vai lá. Isso é uma casa, na verdade, né? É um motorhome, né? Agradeço a Deus, tem uma, uma, uma joia dessa aqui. Pega um, lá que eu vou atrás. Pode vir aí, minha casa do Rio. Caraca! Geraldo, esse bicho tá 14 graus, viu? É uma cama. É. Ei, esse bicho aqui dá 14 graus, dentro. Dá 14 graus aqui, tem que tá bem enrolado, porque senão o cabo não aguenta. Porque agora tá calor. É, porque o bicho tá desligado, né? Tá, mas com o ar ligado. Se eu soubesse que eu sei entrar aqui dentro, eu tinha mandado ligar. Pra um cara que não tinha, você teve uma cama sua, com quantos anos? Sua, minha? Nem minha mãe tinha uma cama pra dormir, quando ela descansava, quando ela tinha, o nosso irmão, nem uma cama pra minha mãe dormir, ela tinha. Acredita? Acredito. Aí, aqui onde eu recebo os, os empresários, os meus amigos que perguntam, cadê o cantor, cadê o cantor, quero falar com ele, pode entrar. É aqui. Se não tiver bebo, nem com bebido, entra, tem tanta coisa de segurança aí, e recebo aqui. Porque o cabra, não, tá no camarim, dentro do homem dele, lá atrás. Você não vai receber ninguém no camarim não, mas o cabra, ei, eu quero falar com o cantor, o empresário, aí veio, o homem que seu, não, tá dormindo no camarim, eu não, eu fico aqui. Quiser conversar com você? Quiser conversar aqui, Aqui, ó. Isso aqui é o cantor do cabra conversar comigo. E aí, o cabra se senta aí, senta a esposa, o cabra vem com a namorada, senta aí pra conversar, senta todos aqui, e nós ficamos batendo papo aqui. Já tá ficando gelado, é verdade, é, mas tá quente. É, mas tá ficando gelado, é. Tá quente daqui a pouco, ele congela. Qual que é o seu maior sonho? Eu nunca esperei ter nada, geral, mas também nunca perdi a fé, porque eu, eu nunca, eu nunca pensei no mundo que, na vida, que um dia, eu ia ter um nome pelo Nordeste todo. E agora no Brasil, graças a Deus. agora no Brasil, Obrigada Record, consagração. Consagração, é. Consagração. Se eu passasse, dez de mão gerada, eu aprendi a falar, eu. E o legal, sabe o que é? É que eu cantando, eu cantando, sabe a palavra matuta mesmo, que encaixa no forró mesmo. Encaixa mesmo no forró. Vou cantar um forró, vou cantar o sabe o que aqui? Eu vou cantar uns bandeirão do Galo da Fronteira pra você aqui. Tá bom. Bora no pau. Bora no pau. Bora. Vamos lá então? Vamos lá. Belo busão, hein? É. Isso aqui é uma casa. Aqui é luxo. Agora, daqui a pouco você vai cantar, tá? Eu vou meter o gogol pra cima aí, viu? É. Olha lá, rapaz. Aqui é a sua sede da fazenda? É, Geraldo. Aqui é onde eu, quando eu tô, quando eu prendi ou dois pra gente pra cá, eu fico aqui, né? Ali eu boto meu gadozinho, minhas coisas, minhas uveias, tem outro gado no outro canto e o meu, o meu, o meu, o meu hobby é esse aqui, essas coisas. Olha só que bonito aqui, gente. Geraldo, quando eu era mais novinho, olha, olha, nem barriga eu tinha. Esse CD aqui foi vendido um milhão de copos, Geraldo. O título da música é a loura e a morena. Eu vou convidar uma loura e uma morena pra saber quem mexe mais, quem mexe... Aí a lourinha fez assim, mexe lourinha, mexe morena, mexe lourinha. Que barulho é esse? Um helicóptero. É o quê? Helicóptero. Chama direto, filho de uma mãe. Helicóptero, homem. Eu não sei chamar não, Geraldo. Helicóptero. É o quê? Helicóptero. Aí o cara doido pra comprar um avião, né? Aí eu fui olhar 160 horas de voo. Aí eu disse assim, eu costumava comprar SW4 e andar, dirigir, disse assim, rapaz, eu só vou comprar esse celular, o avião, hein? Quando eu aprendi a dirigir, ele disse, rapaz, não é carro não, que você pega e sai dirigindo, não. Você tem medo de andar de avião? Ah, velho, é demais, Geraldo. Tem medo demais. Esse voo dali pra cá eu quase me arrumo agora. De verdade? Geraldo, quer um queijo com rapadura? Queijo com rapadura? Pode trazer. Um queijo com rapadura. Pode trazer. Pode trazer. Eu tenho uma viagem para Angola. ele pediu para não ir. Tinha um show na Angola? Não, não. Você sabia que é Angola? Oito shows na Angola, de rodada. Não foi. Olha, um abraço para os brasileiros e para os angolanos. E eu também. Pela Record Internacional. O povo adora, o Geraldo. O povo adora a Record, lá. É. E eu ainda vou lá, mas agora não. E esse barulho? Vai ter que esperar agora. Deixa aí o barulho. É um helicóptero. Caralho, eu passei quatro anos trabalhando de tropeiro, de comboieiro, com 30 jumentos. E eu passei quatro anos atrás de comprar um jumento e nunca consegui comprar um jumento. Você acredita? Acredito, claro. Foi com seis anos que eu comecei a cantar. Comecei a cantar, eu fui comprar uma Hilux nova e passei. Eu ia fazer um show em Pacutinho, em cima da serra. Quando eu passava com 30 jumentos, bem devagarzinho, subindo a serra. Só naquela pisara do jumento recansado. Você é vencedor. Aí eu fui, seis horas da noite, eu ia com o carro cheio de namorada. Eu parei o carro, a lua estava saindo assim, em cima da serra mesmo, parei o carro. Aí comecei a me lembrar, comecei a chorar. Aí, é claro que a namorada chegou, acalmou. Meu filho, o que você tem? Você tá se lembrando de que? Eu digo, minha filha, há seis anos atrás eu passava aquele jumento. Você é a prova grande de Deus. Essa foto aqui. Uma coisa, eu era feio nesse tempo, olha aqui, olha. Mas muito. Filma aqui o Toca do Ralo. Esse aqui é meu grande amigo, que primeiro me deu, me deu um gravador pra mim aprender a música, que foi o Paulo Ney. Olha só. E esse aqui é o irmão dele, esse aqui é o filho de minha irmã, que trabalha aqui na fazenda também. Quantos fazendas você tem? Desse tipo aqui, se eu for contar, eu tenho um bocado, é porque esse tipo aqui, no sul, ninguém chama fazenda. Agora, aqui, Geraldo, quem mantém, o que eu tô mantendo hoje, sete anos sem seca, e essas coisinhas que eu tenho aqui, eu vou dizer uma coisa, pra ser o cara, porque gosta muito, que nem eu gosto. Que lembrança boa, e que lembrança ruim, que você tem da sua infância. A ruim. A precisão que a gente passava já fome, que a gente seguia. A lembrança boa daqui a tempo, é de meu pai e minha mãe, meus irmãos, nós tudo, 17 pessoas, entrou na casa de Itaipa, na beira, na beira de um rio, quando tinha água, nós pescavamos, quando a água secava, nós tínhamos um portão, para ganhar moeda, para nós, para nós ganhar, comprar o pão, essas coisas, mas é uma lembrança, Gerardo, que a gente sente falta, porque... Pode entrar mesmo, agora pode entrar. A gente pensa que o dia de hoje é... Quem é esse desesperado aqui? Esse aqui é um chorão, que gosta muito de mim, que foi quem primeiro, quem primeiro deu chance, pra ele ser empresário em São Paulo, foi eu. Ninguém confiarra nele, porque ele era pequenininho, o negado pensa que ele é homem pequeno, não é homem. O que? É muito? 15 anos estou com ele. Maravilha. Aqui ele não está comigo. Está rico já, né? Ele está. Ele aqui é rico. E você? Rapaz, eu não. Obrigado, irmão. Eu rico não, mas eu tenho o que comer, graças a Deus. E a coisa que eu mais agradeço a Deus, sabe o que é? É me deitar hoje, e não ficar preocupado, com o que eu vou comer amanhã. É gostoso, né? O cabo geralmente, não dá mesmo fazer comigo. Mas não é por fazer tipo, não. Porque tem gente em televisão que faz tipo. Eu gosto disso. É gostoso, não? Eu falo como tanto, sabe por quê? É causa da minha diabetes que eu tenho que controlar. Mas é bom. Mas acredito que fala que rapadura é bom pra diabetes? Não sei se é verdade. Não é verdade. Não demais, mas é bom. Quando você vê uma rapadura, que lembrança que você tem lá do Jega, do Jega Iada? Eu chegava na feira, umas carguinhas de rapadura, aí chegava sete horas com o caminhão, o fóvel lotado de rapadura, e me xingava a rapadura também, com o caminhão. Eu ficava com aquela cangainha. Vinte rapaduras no canto, trinta no outro, e ele só gritando, quantas cargas você quer, compadre? Quantas a aula de rapadura você quer? O cara bem ricão. Caminhãozão novo, e eu com chumete, vendendo uma carga de rapadura. Olha, era dessa aqui. Geraldo, agora eu vou contar uma. Mas conta uma da infância ainda, vai, que eu quero saber da sua infância. Seu pai gostava do rei do baião, né? Era, nós tínhamos uma rádio velho de pilha, desse tamanho. É pilha ou é pilha? Pilha. Pilha, é. Aí, aí, como é que eu canto, hein, como é que eu canto falando ruim desse jeito? Hum. É tanto que quando eu comecei a cantar, eu chamava paixão, eu chamava paixão. Sim. Só que eu estourei com essas palavras doidas, entendeu? Sim. Essas palavras maturas, eu estourei mesmo. chapado de mulher, comigo lá de guerra, eu sou o cara, pode levar a fé, a semana inteira, eu caio na zoeira, eu lavo fora xerim. Fala uma coisa, você ficou vendendo aquelas, aquelas, panela, caneca, é tudo, quanto tempo no jegue? Geraldo, nós vendia cachimbo, cachimbo de velho fumar, nós vendia chapéu de palha, nós vendia esteira de botar debaixo de cangá de animal. Tudo no jegue? É, nós vendia pera de amolar, nós vendia, nós vendia o que era mais, aí, isso daqui pra lá, daqui pra Pacuti, daqui pra Batorité, Pacuti, lá pra cá nós trazia taboca, que é bambu, aí trazia guma, rapadura, aí eu trazia casca de pau, eu sabia 20 e tantos tipos de casca de pau, eu botava na feira, botava um saquinho ali, aí botava pra vender. E depois de quanto tempo você começou a cantar oficialmente? Depois da venda dos produtos no jegue? Recebi o convite do Paulo Ney, né, aquele da foto, que o, 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 o pandeirista dele e o cantor, tinha, tinha saído pra Paráíba, e ele tava sem cantor. Aí mandou a irmã dele me chamar lá em casa, eu digo, rapaz, bater pandeira eu sei, mas cantar eu não sei. Nenhuma música, eu digo, eu só sei uma, pô, vamos embora, o somo pesando em você. E aí ficou cantando a noite inteira a mesma música? Aí eu, eu cantei, mais ou menos uma hora, só essa música. Que música era? Eu não tô lembrado, eu sei que só, isso é o começo. Eu conheci uma cigana, o teu olhar é tão lindo e matador. Quero ter, é do Assisão, vou dar um beijo pro Assisão. Aí depois, você foi pra onde? Que banda? Não, aí eu fiquei, aí o Paulo Ney disse assim, rapaz, eu preciso de você que mais viu. Você tem coragem de pegar música? Eu digo, tem. Aí ele disse, eu vou comprar um gravador pra você, ele foi, comprou um gravador pra mim, e botou. Fez grandão. É um bichão velho comprido que... Eu sei, eu tenho até hoje. É. Botava fita cassete. Era. Aí, comprei esse gravador, me deu umas fitas pra mim, aprendeu as músicas, diz aí que dentro de cinco dias, eu peguei umas dez músicas, você vê a cabeça como era boa. Só decorando. Porque quando o caba sabe ler, é mais fácil, né? O caba bota aqui, e vai cantando ali pela, pela leitura, mas não, eu fui só de cabeça, peguei umas dez músicas. Aí passei 14 anos cantando com o Paulo Ney. Aí nós demos um estouro no Nordeste. Todo mundo tem saber, a receita do amor, quando eu chego, é assim, brigando e mulher bonita, eu consigo errar, não tem essa fã turbe, já caindo a nessa, eu sou o rei do YouTube. Aí veio o dinheiro mesmo. Dinheiro veio, foi quando eu montei a minha banda. Eu montei a banda, saí do Brasil e lancei, lancei balas forró. A minha banda, né? Aí? Aí, aí eu comecei a ganhar dinheiro. Era tanto dinheiro que eu, que eu, você não tem um matuto? Meu avô dizia assim, eu não sei que diabo que é matuto com dinheiro. Porque era tanto dinheiro que eu não sabia onde era que eu botava dinheiro. Eu dentro de três mil eu ganhei quase um milhão, não sabia nem que diabo era um milhão. Me explica o que é um milhão quando eu sei hoje o que é. E de verdade, quem conhece ele, é que tem cara que é muito preocupado, todo mundo trabalha por dinheiro, claro, ninguém trabalha de graça. Mas é que, o que ele tem, ele, a vida dele não é isso. A vida dele não é o dinheiro. Dinheiro é uma consequência. É verdade. Não é verdade? É. Agora, agora eu preciso dizer uma coisa, eu, eu continuo o mesmo artista, daí fazer um show, contratado, relação, como que um show seja, vou dizer aqui, 300 mil reais, e só apurar 25 e eu não fazer o show, eu canto, até ver, a ver o canto é mais. Nunca eu deixei de fazer um show por causa que o dinheiro é pouco. Espera um pouquinho. Deixa eu só escolher aqui. Lê pra mim lá, o que tá escrito nesse amarelo aqui, tá vendo aqui? A primeira lá. Eu não tô enxergando direito. Conferimos o título do destaque musical 2000, a banda toca do vale, balanço do forró, de acordo com a pesquisa realizada nas emissoras de rádio da região, centro do primeiro semestre do ano letivo, que xadar, Ceará. É isso que tá escrito. Ceará, se eu soubesse ler, eu já tinha lido muito tempo. O quê? Se eu soubesse ler, eu tinha lido. Você não sente necessidade de ler? Eu? Aprender a ler e escrever? Eu tenho até um projeto agora, Gerardo, de montar uma escola, como é que chama? O Mobral. Esse projeto vai sair agora. Ajuda essas crianças que precisam. Não é que você tem dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, que é tão, é tão pobre que você tem dinheiro. Você não. Você tem dinheiro e tem alma. Monta uma escolinha. O problema é porque eu não sou essa criança. Eu mandei só uma companhada minha fazer um alívio de quantas pessoas analfabetinhas. Ali no meu município, no Espinho, num lugarzinho pequeno daquele, tem mais de 200 analfabetas ali do meu tipo. É, tem muito. Viu? Aí o meu negócio era pequeno, eu nem comecei. Vocês devem estar pensando o seguinte, o Toca, ele é o chamado analfabeto funcional. Aquele que só tem uma meia leitura, não tem um... Não. Ele não sabe ler. Você é ler. Você é ler. Não sabe. Mas sem viver. Sem trabalhar e sem ganhar dinheiro. Aqui é a fazenda, então, é? Lá de fora, aqui que está se conhecendo? Aqui é a sede? Aqui lá no Rio Grande do Sul, a negara chama isso aqui, é sede. E aqui eu conheço por uma fazenda. Mas você podia ter feito uma sede mais ilustrativa. Ranchosa. Uma sede mais... É, um rancho. Geraldo, você se quer saber que... Estava com cinco anos que ninguém visse uma olhada aqui. Quando começou a chover essa semana aqui, eu fiquei, foi triste, porque alagou tudo aí. Olha aqui onde está o gado. Tudo está acabando ali, dentro d'água ali. Está ali. Deixa eu falar uma coisa. O patrimônio que esse homem tem, ele podia ter uma sede. Solta o gado para cá. Sabe aquelas sedes gigantes? Ih, solta o gado lá, irmão. Sabe aquelas sedes, né? Por que você não faz uma... Solta o gado aqui para ir para ir. Geraldo, você curtou um negócio aqui. Por que você não faz uma grande sede? Um negócio suntuoso? Geraldo, eu nunca gostei de luxo. Eu agradeço a Deus todo dia. Um bucho verde para tomar banho, uma rede para dormir, porque eu não gosto de cama. E cama só para fazer amor. E outras coisas, sabe o quê? Ter o que comer no outro dia. É isso que eu me preocupo. Ah, é muita gente. Por que você não vai morar no... Você não vai morar onde o safado eu moro, que é meu parceiro, o Tirulipa, não sei quem. Eu digo, meu amigo. Aí, Alphaville. É, qual o nome? Alphaville. 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 Como é que eu vou comprar? Você tem uma casa, ela custa 4 milhões, 6 milhões. Um cara veio me oferecer uma casa. Olha, quer ser vizinho do Tirulipa? O cara está vendendo a casa. Era 8, o cara está oferecendo 6,5. Pois é. Mas vale 4. Aí, quem cadê? Eu preciso acordar um imóvel desse que eu não sei chamar. Alphaville. É. Como é... Ei, toca do lado, está morando onde? Não, estou aqui no Alphaville. Ah, onde é isso? É verdade? Como é que eu preciso isso aí? Eu acho bom isso aqui, olha. Isso aqui, isso aqui. Eu dou o maior valor a essas coisas aqui. Eu acho que eu acertando na Mega Sena, eu já não tenho coragem de morar no canto desse. Uma vez, eu estava com carneira assada e pendurada aqui. Olha aqui isso, bem cheirinho. Só uma coisa. Sim. Eu quero que você me venda isso aqui. Porque eu achei tão bonito. Eu achei tão bonito. Mas eu quero... Eu quero comprar. Vamos ver o preço que você bota. É um presente? Eu compro, você me vende. Eu sei que você não precisa de dinheiro, mas só porque eu sei que é um negócio bacana, é uma joia. Foi me diga, não foi que você arrumou. Eita. Falei joia. Falei joia. Enfim, é. Agora... Agora eu já falei joia. É um negócio que você vai... Andar assim pra baixo? É uma joia, enfim. Então, 5 mil reais. Eu te pago. Calma, você vai abrir daqui a pouco. Ai, meu Deus. Eu dou 5 mil reais você... Mas daqui a pouco, você vai saber que presente é esse, tá? Tá, cadê? Olha os gados. Vem cá, vamos lá ver. Não, não vai falar lá. Vem por aqui. Por quê? Por quê? Eu conheço de boi. Mas porque vem por aqui, velho. Mas por quê? O caminho é por aqui, ó. Mas não vem me ensinar que eu sei mexer. Ali tem mais água. Vou botar por aqui. Pra ali, ó. Pra não tá aquele irmão. Ei! Ei! Ei, vem todo mundo pra esse lado aqui. Por quê? Porque todo mundo é bicho braço. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não vem com ele me ensinar? Que eu sei. Eu sei. Geraldo, é só do meio, Geraldo. Não. É isso que eu sei. Geraldo, é só do meio. Ah, para, rapaz. Geraldo, eu tenho um touro aí. Eu tenho um touro aí. Ai, que senhor amado. O touro montou. Não, isso não dá certo. Geraldo, é só do meio, Geraldo. Ai, meu Deus. Não, não. Isso aqui é que eu gosto. Eu gosto é disso aqui. Eu não quero saber de... Eu não quero saber de... De alfavílio, nem de nada, não. Eu quero saber disso aqui. Quero que Deus me dê mais 30 anos de vida. Ih, vai pra lá. Aí. Ai. É isso aí. Pensou o quê? O que que é? Geraldo, você é a força também, não? Ah, vai lá, meu. Estou pensando o quê? Estou pensando o quê? Rapaz. Não, vocês não viram. Teve um touro que subiu no outro. Que selvagem, velho. Que isso? Eu fiquei sabendo que você ajuda muita gente. Muitas crianças. Ó, onde esses bois não ficam muito brincarando, não? Que eu vou lá e pego. Bora aqui, mas eu. Bora aqui, mas eu. Bora aqui. Não faz medo, não. Não. Não, não. Eu não vou. Você tem que ter a camisa vermelha. Bora aqui. Ninguém está de vermelho. Bora. Não. Não faz medo, não. Bora. Rapaz, rapaz, você é macho igual eu. Bora. Pegue a minha mão. Pegue a minha mão. Vamos lá, lá, tá? Bora. Deixa comigo, bora. Rapaz, eu vou botar você em perigo. Geraldo, Geraldo. Geraldo, aquele garotinho ali, quando ele era pequeno, eu me trepava nele. Aí ele começou a ficar grande. Vem aqui, Geraldo. Mas eu, vem aqui. É, garoto. Oi. Viu? Eu não faço isso de jeito nenhum. Isso é igual cachorro, tá acostumado com você. É. Ei, não vai pra perto não. Não vai mais não. Ele já ficou filmado com a camisa vermelha. Ficou? Por que? Esse negócio de camisa vermelha é verdade? O toureiro, o toureiro só luta com o pano vermelho? Ah, luta. Pra onde o pano vai? Isso, vai, acompanha. É. Ah. Depois é isso aí, o perigo é isso aí. Eu tenho três presentes pra você hoje. Antes de te dar esses três presentes, porque existe uma coisa que o mundo precisa, de humildade. Todo mundo vence, se tiver talento, insistência, insistência, talento e pro resto da vida humildade. Não adianta. Eu tô contando aqui a história de um ex-vendedor de rapadura, de tranqueirada, que chegou aonde chegou. O cara andava de jegue ao carro do cara atrás, um doce. Mas ele tá pouco se importando. Quando ele ganha o dinheiro dele, compra tudo em terra. Não é o patrimônio do dinheiro. A ostentação. É por isso que eu vim. Obrigado. Obrigado mesmo. Porque você e outros, você vai encorajar um tanto, tantas pessoas desencantadas com a vida, nesse domingo, amanhã segunda. Então tome a coragem e o exemplo desse cara. É isso. Muito obrigado. Geraldo, Geraldo, você vê, acho que eu já falei, eu mantendo 60 famílias através do meu trabalho. 60 empregados, todos têm família. E eu mantenho através do meu trabalho e só agradeço muito a Deus. Eu nunca faí uma segunda-feira, toda segunda-feira, o NGRE recebe o pagamento. Aqui não tem esse negócio de... E deixa pra depois, não. Graças a Deus, o meu trabalho aqui é muito sério. E eu quero agradecer a você, a RECOL também, por tudo. Esse é um programa maravilhoso. Mas você é muito mais. Você é uma mercadoria com nota tão boa, que tem muita gente que quer estar no seu lugar. E não é pra todo mundo, não. Só Deus. Quando Deus tá... Ai, meu Deus! Geraldo, quando eu dou o segredo, assim, pra 20, 30 mil pessoas numa praça, quando eu dou o grito, o povo reto responde. Ai, meu Deus! Que lindo. É o povo maravilhoso. Corresponde. É só um tiquinho do show. Preparado aí, banda? Agora eu vou ter que subir no palco, porque daqui pra lá dá uma conferência, assim, ó. Então é o seguinte. Vou subir no palco. Vocês vão saber por que esse cara faz sucesso, por que o povo gosta. Agora eu quero que a galera vem todo mundo pra cá, ó. Que é público? É, pode vir. Então enquanto o povo, enquanto o povo bem, vem pra cá, a gente prepara o som. A partir de agora, o top do sul do Brasil. Nosso rei toca, toca, do vale. O top do sul do Brasil. Eita, porrazão, menino! O top do sul do Brasil toca, do vale. Um litro de risco que eu tô cozinhando é de caixa. É assim com a cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro. Vai mexendo, gostando, vai! Vai mexendo, gostando, vai! Um litro de risco que eu tô cozinhando é de caixa. É assim com a cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro. Meu pai é dona de xodeia a barra do vaqueiro. Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber. Quer beber, quer beber. E bota a cela no carro, que o vaqueiro quer correr. Quer correr, quer correr. Talfoneiro, bota o pó, que o vaqueiro quer dançar. O top do sul do Brasil. Até o dia clarinha. Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber. E bota a cela no carro, que o vaqueiro quer correr. Quer correr, quer correr. O toponeiro, bote o pó, que o vaqueiro quer dançar. Até o dia clarear. Quem tá gostando, dá um grito! Troca!